sério nisso. De verdade. Sim. Tem outra mágica aí? Ou seja, vai... Eu queria entortar o garfo, isso daí. É, cara, é isso que eu quero ver. É isso que eu queria ver. Você analisa se o garfo é normal, por favor. Pra qual câmera? Pra qual câmera? Pra essa daqui. Essa daqui é o gosto de corte, não? É. E aqui, ó. Aqui tem uma câmera aqui, ó. É real? É real. Quer ver, mandíbula, se acredita em mim? Acredita? Tá, é real. Tá, e aí? É, o mais importante que ele ser real é saber se ele tá reto. Não, tá torto, né? Não, tem a curva normal de um garfo, né? Essa curva qualquer um tem. É. Mano! Tá pegando aí, mandíbula? Que tá entortando? Eu vou levantar aqui. Eu quero que você dobre mesmo. Só um pouquinho pra cá. Tá. Eu já volto. É, dobra só pra você ver como é difícil. Pode fazer força. Faz com força. De volta? Não, não. Pra baixo. Caramba! Ele vai, mas é difícil. Isso, ele vai. Claro, ele vai se você fizer força, claro. Mas não é isso. Não, é muito duro. Não daria só pra você esquentar assim e fazer ele amolecer. Ah, mano. Mano. Nossa, parece que depois que eu transo. Logo depois que eu transo. Aí fica assim. Bom, 30 segundos depois é assim, né? Deixa eu falar em dois segundos depois. Cara! É o que o Uriguera fazia essas coisas? Claro! Não, e aqui ainda é até melhor. Se você ver o vídeo, você vai falar... Ele fazia assim, né? Não era assim? Sim, você vai ver, você vai falar... Pô, o Nicolas faz mais bem feito ainda. Exatamente. Claro, passaram-se 30 anos. É, o Uriguera é ponto 2. É. É. A diferença é que eu não falo que vou curar HIV com o poder do pensamento. Ele falava isso? Falava. Caramba! Caramba! Aqui? Seu Magneto. Você é o Magneto. Caramba! Duro? Duro? Até vou desamassar, só para fazer outra coisa. Tá. Eu vou balançar. Fala para quando você quiser. Para. Já? Sua mão. Olha o que você vai fazer, cara. Cuidado, cuidado, cuidado. Isso, fecha a mão, desperta a vida para baixo. Essa câmera pega? Puxa um pouco mais. Isso aí. Tá machucando. Não, devagar, não sei apertar muito não. Ah tá, não é para pegar. O calor importa mais. Ah tá. Ah, mano. Vê se ficou... Tá duro já de novo, pode apertar. Tá, tá duro. O calor da mão amolece esse tipo de metal? Essa eu tô no tipo? Sim, claro, com certeza. Nossa, ele me tratou muito com meu pai. Tá, 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 filho. É isso aí. Agora você é especialista em metal, né? É, agora você é o cara que conhece metal. Sabe o que é o mais doido? Falou, Magneto. Agora eu vou até sair do personagem mágico. Tá. Porque sem conhecer a técnica, eu tentava rosquear o garfo. Cara, e não vai, ó. Gira para um lado, eu vou girar para o outro. Gira, gira. Para um lado, faz força. Eu vou virar para isso. Tá bom. Não... Caramba. Você não consegue nem... Cara, imagina aqui no finzinho que ainda é mais duro. Então. Pronto. Nicolas. Toma, para você, presente. Nicolas. Não fala que eu não dei nada para você. Obrigado. Nicolas. Eu. Isso você vai ter que me explicar, porque senão muita gente vai ficar enganado e vai atrás do Uri Ghellen. Então me fala como você fez essa porra. Não, cara. Me fala como você fez essa porra, porque eu quero fazer isso para o meu filho, pelo amor de Deus, cara. Eu vou ser o ídolo do meu filho. Já que você tocou no assunto, meu curso de mágica... Esse homem sabe fazer um jabá. Esse cara sabe fazer um jabá. Já que você tocou no assunto, nós estamos em promoção. É só vocês irem lá. Tem uma aula só do garfo. Tem. Pior que tem. Pior que tem. Pior que tem. Cara, incrível isso. A mágica é uma arte que qualquer pessoa pode aprender. Certo? Não é o mundo do mundo. Pô, tem o canal do Barbieri, coisa de graça pra caramba. Mas tem cursos por preços bem razoáveis. Não, sério. Mandíbula. Como ele fez isso? Me fala. A graça é a experiência que você causa. A sensação que você causa, não é? Cara, isso foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida, cara. Tipo, eu já vi em televisão, mas ver ao vivo... Na televisão você sempre pensa, ah, o negócio lá é molinho. Isso não é molinho. Quer ver? Cuidado, né? Não brinca com isso não. Isso não é jujuba. Isso. Caiu aí. Mandíbula, dá uma... Tenta... Não, vai com as duas mãos. Cara, é um garfo real mesmo. É, cara. Tem que fazer uma puta força pra conseguir mexer um pouquinho. Não é absurdo isso, cara? Não, porque você não tá aqui e você fala, ah, deve ser muito mole. Não é? Pois é, essa é uma mágica que só você vendo ao vivo, você tem a sensação do quão legal é. Não, eu já vi muito na televisão e sempre achei, deve ser um metal muito maleável, entendeu? Muito, sabe aquela coisa meio, sei lá como chama, aquele que é muito maleável. Dá pra ver que ele não tava fazendo força, ele deixa bem... Galho. Hã? Galho é um metal que você esquenta? É? Uhum. Caramba. Que não é o caso. É. Joga, joga. Valeu. Vem cá, vem cá, assistente de mágica. Vem cá, vem cá. É Nicolas, 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 viu? Chamou de meu Deus também. É, meu Deus. Mais um, eu quero dízimo. Caramba. Por que o garfo? Por que você acha que o Uri Geller usou garfo e não a... Cara, eu não tenho ideia. Não, ele usava colher. Também usava colher? É, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo, né? É que o garfo fica mais legal, né? O formato dele, mas... Cara, eu não tenho ideia. Sei que é tão legal que até hoje nós fazemos. Mas, essa pergunta eu não sei se você pode responder, mas é qualquer garfo? Ou tem um garfo específico? Não. É um garfo de mágico? Não, não, não. Ah, não é um garfo de mágico? Não mesmo. E toda vez que eu ia comprar, lá em BH, onde eu morava, eu tinha que entortar um. Eu comprava a casa. Vem cá, vem cá. Oh, chegou o nosso Uri Geller. Oh, Nicolas, vem cá, vem cá. Aí o cara trazia todo mundo à loja. Aí eu fazia de novo, sempre igual. Na mesma sequência. É! Caramba. E aí eu fico pensando em uma coisa. Você entortou garfo e ele tá torto aqui. Sim. O meu pinto é torto. Tá, mas é esse negócio. Não, mas eu fiquei entortando ele muito tempo. Será que foi o movimento que deixou ele torto? Ou foi a forma de guardar ele na cueca que foi deixando... Seu pinto também é torto, Mandinho?